Boa noite. Governo e oposição se uniram para aprovar por unanimidade em dois turnos a PEC que garante aos servidores que ingressaram no serviço público até 2003 o direito à aposentadoria integral por invalidez. Também foi aprovada hoje a medida provisória que institui o Sistema Nacional de Defesa Civil. Na primeira votação, conduzida pelo novo líder do governo, Vitória, oposição e base aliada aprovaram a medida provisória que reorganiza o Sistema Nacional de Defesa Civil. Ela traz hoje para delimir o quadro, quem faz o que e como. Ela delimita as normas do governo federal, dos estados e dos municípios. De acordo com a MP, os municípios têm que mapear e fiscalizar as áreas de risco, impedir que elas sejam ocupadas, alertar a população sobre a possibilidade de desastres e oferecer moradia temporária às famílias atingidas. Os estados devem realizar estudos para detectar ameaças e ajudar as cidades a identificar as regiões vulneráveis e a elaborar planos de prevenção e resposta a calamidades. Cabe ao governo federal incentivar pesquisas e manter o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. A medida provisória ainda prevê que os programas habitacionais públicos priorizem a retirada de moradores de áreas de risco. Também proíbe que prefeituras autorizem a construção nesses locais. Mas para o relator, a medida não define a origem dos recursos para estados e municípios cumprirem as novas competências. Ele queria mudar o projeto, mas fez um acordo com o governo para evitar que a MP perdesse a validade. Há um compromisso do governo, assumiu conosco, com o líder do governo aqui na casa, Eduardo Braga, e com a ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Grace Wolfman, de que em 30 dias, durante o mês de abril, vem a casa o novo marco regulatório da defesa civil no Brasil dizendo como é que se deve praticar isso. Tenho certeza absoluta que no marco regulatório que deverá ser encaminhado nos próximos dias para o Congresso Nacional, nós estaremos com esses avanços garantidos conforme compromisso assumido com o senador Cacildo Maldonem. A garantia do governo de enviar o novo marco legal em abril foi o que fez a oposição apoiar a MP. É uma boa carta de princípios, inegavelmente, mas efetividade não há. A efetividade só haverá se, a partir do mês que vem, o governo cumprir a palavra e mandar outra medida provisória, colocando os recursos para que esse fundo possa funcionar. Insatisfeito com a falta de prazo para analisar medidas provisórias, o senador Randolfe Rodrigues pediu a votação da PEC das MPs, que já foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados. Votaremos favorável no mérito da medida provisória, mas não antes, senhor presidente. Sem destacar que é necessária uma medida por parte da Casa de pressão à Câmara dos Deputados, de uma resposta à Câmara dos Deputados, para que nós tenhamos restaurado, na prática, o direito de legislar. Não é possível, presidente José Sarney, que essa matéria esteja lá por seis meses. Já são seis meses sem qualquer manifestação, mesmo que na comissão inicial e sequer também criada até agora a comissão especial. O autor da PEC, senador José Sarney, anunciou um acordo com a Câmara para votar a proposta. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu comigo o compromisso de, nas próximas duas semanas, nós resolvermos este assunto. O plenário também aprovou em dois turnos, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição que garante aposentadoria integral para os servidores que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, caso se aposentem por invalidez. Eles terão, a partir da promulgação desta lei, é uma nova aposentadoria com proventos integrais, como recebiam quando estavam na ativa. Haverá a paridade e terão também todas as vantagens que possuem os funcionários que se encontram na ativa.